O secundário no desejo, ele não é realizado. E afinal... Perdi sonhos sonidos de amores Há o ador de ser Para mim a cura da dor Te deixo de acontecer Talvez para mim eu seja O arco-íris no azul Qualquer que seja a dor que sintas Se tu nisso acreditas Assim, dona gló Morres tu Oh relógio Desmancha prazeres Já ouvi Vá, lanta-te dizes tu São horas de começar o dia Até eu me dar ordens agora Mas uma coisa é certa Não pode impedir de sonhar E talvez um dia Faz nem dona Tua mãe És tu Tua mãe 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 Amorita do bó, morres tu.